Muito bem galera, eu quero convidar todos vocês a assistirem esse documentário que fala sobre a história da paciência viva, uma história que se mistura com o amor que nós temos a Praia da Paciência aqui no Rio Vermelho. Aqui nós fizemos esporte e meio ambiente para dar o recado para todo o Brasil. Convido vocês todos a assistirem na Red River TV.